Fala galera, olha só, estamos aqui com o DJI Avata 2, nós vamos fazer um voo exploratório nesse lugar, gente, olha só que maravilha, ó Nós vamos estar utilizando aqui o filtro da Freewell, tá gente, ó O filtro PL, o filtro polarizado pra você voar sobre as águas, né Então o link do filtro vai estar na descrição do vídeo aí também, tá bom? Se você quiser adquirir um dos melhores filtros, melhor qualidade, os filtros da Freewell, beleza? Então já curte esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito Bora pro voo, galera! Vamos fazer um exploratório aqui nesse lugar, gente, ó Nós estamos em frente a uma cachoeira aqui muito top, gente, ó Vamos ver se a gente consegue decolar o drone aqui, ó Estamos aqui utilizando o filtro da Freewell, tá, que é o filtro polarizado, tá E olha que região linda, gente, ó Tem uma cachoeira aqui, ó Vamos fazer um exploratório aqui com o drone Realmente é uma cachoeira linda, gente Aqui nós estamos na cidade de Paraibuna E vamos fazer um voo aqui com a vada, quero mostrar um pouquinho pra vocês desse lugar Vamos fazer um exploratório aqui sobre as águas Olha só que lugarzinho sensacional, gente Cachoeira linda demais, né? A gente vai voar sobre o rio aqui Vou tentar registrar umas belas imagens pra vocês aqui, amigos do canal Se você não for inscrito, já se inscreve no canal, já ativa o sininho aí pra receber todas as notificações, gente, olha só Vamos fazer o seguinte, ó Eu não conheço essa região aqui, mas o rio, pelo jeito, segue aqui, né? Olha lá O rio vai que vai lá, olha só Olha só o rio aqui, mas vamos seguir pelo rio aqui Vamos seguir pelo rio aqui que eu quero chegar lá na queda principal da cachoeira, né? Vamos caçar um caminho aqui Vamos voar baixinho Aê, ó O abaixinho sobre o rio, assim, é sempre muito emocionante, né, gente? Não tem nada melhor, né? Nossa, mas o que esse galho tá fazendo aqui, né? Olha aí, gente Exploratório muito top aqui Com o DJI, a vada 2 Nós estamos aqui numa linda de uma cachoeira na cidade de Paraibu, né? Uma queda de água aqui muito linda, gente Eu vou mostrar pra vocês, vamos fazer a curvinha com o drone A gente vai fazer um exploratório aqui, mostrando tudo pra vocês, tá? E se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí Que os conteúdos muito top nós estamos sempre trazendo pra vocês aqui, viu, gente? Ó Olha essa queda de água, gente Meu Deus, olha esse poço aqui, gente, ó Tem um poço aqui muito lindo, né? Olha só Tem uma areia aqui bem clarinha, né? Tipo uma prainha, né? Olha aí Ali tem um verdinho, uma grama verdinha Agora nós vamos subir essa queda de água linda aqui, gente Pra nós ir até lá em cima, né? Pra ver que a gente vai conseguir voar Encontrar lá pra cima Vamos subir essa queda de água aqui Lembrando que nós estamos aqui com o filtro MD da Friwell Que é o filtro polarizado, tá, gente? Ó, tô aqui sentadinho Vamos subir essa queda de água agora Mostrando essas lindas imagens, né? Dessa natureza magnífica, né? Natureza linda, né, gente? Não tem o que dizer, realmente Passando por baixo do dronezinho do Tetéu Drone ali Tô com alguns amigos aqui O Tetéu Drone, o Rafael Brincadrones E o Iris do canal Drone Reboot Gente, só que o que acontece? Ó, tá vendo que não tem lugar pra passar? É muita mata aqui, ó Ó, vamos fazer o seguinte Vamos caçar uns caminhos, né? Vamos tentar caçar uns caminhoszinhos aqui Pra gente passar com o drone Mas é bem arriscado, né? Porque é muita mata aqui pra cima, né? Olha aí, ó A gente vai ter que fazer um voo aqui Meio que arriscado, né? Pra gente ir passando aqui Vamos por cima Por cima, é isso Vamos fazer uma exploração aqui com o drone Lembrando que se o drone cair aqui, gente Sobre esse rio aqui Praticamente Pra você encontrar vai ser bem difícil, né? Mas vamos lá Seguindo aqui Caçando uns caminhoszinhos pra gente Passar com o drone Fazendo um exploratório bem legal Nessa cachoeira, hein, gente? Meu Deus, cara Que top É sensacional O problema, gente Isso aqui que é Achar uns caminhos Achar uns caminhos pra passar, né? Porque aqui se cair o drone Já era, gente Eu não consigo recuperar, viu? Meu Deus do céu Tô ficando com medo já Olha aí, gente Meu Deus do céu Já vai no like, hein? Já vai no like A inscrição do canal Olha essa visão, gente Meu Deus do céu Sensacional, hein? Nós estamos indo aqui Seguindo com o drone DJI Avata 2 Sobre uma natureza aqui, gente Sensacional É incrível Que nós estamos Captando com o drone aqui Ó, vou fazer o seguinte, gente Ó Dá pra ir mais Porém Tá muito fechado Acredito que o rio aqui Seja até um pouco mais fundo Eu tô querendo subir, gente Caçar um caminho aqui por cima, ó Vamos lá Vamos subir Vamos caçar um caminho pra cima Será que a gente consegue Passar ali no meinho, ali? Será? Devagarzinho Vamos ver, vamos ver Seguindo, seguindo Olha aí, gente, ó Ó a doideira Meu Deus do céu Vamos sair naquele clarão ali, ó Vamos tentar sair ali Naquele clarão ali Com o drone Pra gente voltar pela estrada, né? Aí, ó Agora sim Subimos aqui Agora a gente fica um pouco mais tranquilo Olha só, gente Plantação de eucalipto aqui, ó Que doideira, gente Muito top, né? Vamos pegar a estradinha aqui, ó Olha só Vamos pegar a estradinha aqui É uma plantação de eucalipto, né? A gente vai pegar a estradinha aqui Pra gente ir voltando com o drone Vamos passar por cima aqui, ó Ah, olha Que lugar maravilhoso, gente Sensacional Olha aí Olha só que região linda Olha só que fazendão, gente A piscina é top ali, hein? Eita, maravilha E olha só que voozinho bacana, gente Que nós estamos trazendo aqui Pra vocês, amigos do canal, né? Vamos voar aqui um pouquinho mais por cima Vamos fazer um voo aqui Um pouquinho mais por cima aqui Olha aí, gente Aqui dá pra gente abaixar o drone, hein? Dá pra gente abaixar o drone Nessa estradinha aqui, ó Vamos lá Abaixando aqui Desviando as árvores Dos fios Eita, coisa boa, gente Olha só que lugar Incrível, né? Dá pra gente dar uma aceleradinha, né? Olha aí, ó Passa baixinha aqui, ó Outra coisa boa Olha aí, ó Meu Deus do céu, gente Olha a estradinha que traz aqui, ó Olha que lugar Que é um lugar melhor que esse aqui, gente? Não tem, hein? Olha só Olha aí que voozinho top, né? Exploratório Com DJ aí, a Vata 2 Aqui no canal Francisco do Anichão Sempre trazendo conteúdos Muito top pra vocês, gente Olha que visual, né? Olha, dá pra baixar bem o drone aqui, ó Ralando na estrada Eita, maravilha Realmente, gente Olha Sensacional Olha que lugar lindo, né? Lugar de contato realmente com a natureza aqui Sensacional Vale muito a pena Eu gosto muito Sou apaixonado pela natureza, né? Eu gosto muito Fazer um voo desse daqui Em meio a mata Assim não tem preço que pague, gente Realmente É muito top Não tem preço que pague É muito gratificante, né? O contato com a natureza assim Realmente não tem preço que pague E aqui a gente vai entrando no meio da mata, né? Vai procurando alguns caminhos aí Desviando das matas aí Não tem coisa melhor do que isso aqui, gente Realmente não tem coisa melhor Olha a cachoeira lá, ó Olha que lugarzinho top, meus amigos Top A ideia do voo Era mostrar pra vocês aqui esse espaço, né? Fazer um voo exploratório aqui com o drone Tem mais uma queda de água aqui, ó Olha só Mais uma queda de água aqui E eu vou apresentar pra vocês também Além desse local, né? Que é muito lindo O filtro da Freewell O filtro polarizado aqui Né? Eu vou deixar o link aqui da Se você quiser adquirir o seu Pela No filtro da Freewell Aqui na Amazon Vou deixar aqui na descrição Do vídeo Tá bom, gente? Vamos pegar aqui, ó Vamos pegar a outra queda de água ali, ó Pera aí Aqui, ó Aqui tem mais uma corredeira Olha que top, gente, ó Eita, meu Deus do céu Olha aí, ó Olha só Sol a vata, gente Pra nos proporcionar Um voo desse, ó Aqui não tem como passar Tem, vamos achar um espaço, vai Passamos, olha aí, ó Baixinho sobre a água, gente O VPS do drone Tá bem mais confiável, né? Pode ver que a água Não tá puxando o drone Então tá muito legal aqui O que esse drone Tá nos proporcionando, né? Realmente muito top Pra galera aí, ó Pra galera aí Que tá comigo aqui Eu tô aqui sentadinho Tá aqui o Rafael Brincadrones O Teteu Drone Ó o Ibens aí Do canal Dono Riboa Do Céijão Galera, tudo aí, ó Companhou a gente nesse voo Nesse rolê hoje top Aqui nesse lugar, né? E a gente fazendo um voo exploratório Mostrando tudo pra vocês aí, gente Beleza? Espero que você tenha gostado Vou voltar com o drone aqui Pra não ficar muito também grande Esse vídeo A ideia era explorar tudo isso daqui Mais um vídeo pro canal Se você gostou, deixa o like Compartilha, se inscreve no canal aí Beleza, galera? Muito top lugarzinho Sensacional Um grande abraço E até o próximo vídeo Valeu, galera Ah, e se quiser concorrer Ao Avata 2 Entra no grupo da ação entre amigos O link tá na descrição do vídeo Beleza? Um abraço, galera Valeu, tchau, tchau Fui!